Panasonic BB41 Essa geladeira da Panasonic é a melhor geladeira inversa em termos de custo-benefício, e é por isso que ela merece a sua atenção. Essa geladeira é uma combinação perfeita de qualidade e preço acessível, tornando-a uma escolha inteligente para aqueles que desejam uma geladeira de alta qualidade, sem gastar uma fortuna. Com uma capacidade generosa de 397 litros, a BB41 da Panasonic oferece espaço suficiente para armazenar todos os seus alimentos e bebidas de forma organizada. Além disso, seu design inversa e proporciona uma distribuição prática dos compartimentos, tornando-o mais fácil encontrar o que você precisa. Uma das características notáveis dessa geladeira é o seu sistema de degelo Frost Free, que elimina a necessidade de descongelamento manual, economizando tempo e esforço. Além disso, seu baixo consumo de energia de apenas 36 kWh por mês é um destaque importantíssimo e ponto forte dessa geladeira, especialmente considerando a sua classificação energética, que tem selo Procel A. No entanto, vale notar que o espaço do freezer pode ser um pouco limitado, especialmente na porta. Se você precisa de muito espaço para congelar alimentos, pode ser necessário considerar outras opções. No entanto, se a capacidade do freezer não é uma preocupação primordial para você, a Panasonic BB41 é sem dúvidas a melhor geladeira inversa em termos de custo-benefício atualmente. Combinando funcionalidade, economia de energia e um design moderno, ela sem dúvida se destaca muito como uma escolha sólida para sua cozinha atualmente. Obrigado. 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 Obrigado.